Apenas mais um dia, como qualquer outro Estava cansado, sem força, desanimado Decidi, salvaga, tudo e paz Desconhece, está estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que deixa difícil, não pare de estar vendo Colha todos os seus likes e mandou a te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar Que é o seu lugar, quer mandou largar a rede Quer mandou você parar Volte para o mar Que no lugar dessa vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Vai, continua Tô tentando lembrar Não Nada a te falar Desde pronto e pôs o seu caminhar Eu sei que é difícil Voltei Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar Até poupar tudo Quem mandou largar a rede Quer mandou você parar Volte para o mar No lugar dessa vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Muito bem Muito bem